Chuba no sertão baiano, graças a Deus, agora tá caindo toro, tá chegando, tá chegando, que coisa muito linda, rapaz, hoje 15 de outubro, que abril, 15 de outubro, a chuva tá chegando, que não é muito seguro, mas tá muito alto, bem solido, vai chover, tá além da chuva. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal Amantes da Chuva, com muita chuva em vários municípios da Bahia, deixa aquele like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Olha aí pessoal, chuva em Lapão Bahia, na região de Recife, coisa boa. Olha a pancadinha que é aqui em Vada Roça agora, ó, 1 hora e 40 minutos de chuva, 1 hora e 40. Aqui amanhã, vou olhar os medidores de água aí, ó, tem muito mais de 100 milímetros, ó. E aí, ó, tem muito mais de 100 milímetros, ó, tem muito mais de 100 milímetros, ó, tem muito mais de 100 milímetros, ó. E aí, ó, tem muito mais de 100 milímetros, ó, tem muito mais de 100 milímetros, ó, tem muito mais de 100 milímetros. Lá está meio feijão. Está indo água. Está derramado. Está derramado. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deu uma aliviada na seca esses dias Já tinha dois, três meses que muito via Olha só Aiu, maravilhoso Chegou a chuva em Teodoro Dia 15 de outubro de 2024 Aí, Lucas, se bravando no sertão O Rio em Teodoro, seu pai O Rio em Teodoro 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 Olha só que maravilha Dia 15 de outubro Presente melhor pra nós Dia do professor Essa chuva maravilhosa Deus é maravilhoso Gratidão, meu pai, por tudo Muito bom Maravilhoso E aí E aí Amém. Aqui também tá bonito. Vai dar noite de pingueira. Tá aparecendo. Ali tá limpo. Essa pingueirada tá vindo aqui do sul, ó. Boa noite, Lucas. E todos os amigos aí do grupo. Olha aqui, Macaúbas, agora, ó. Tá começando uma chuvinha boa. Né? Ali pro norte tá relampiando. Pena que só tem esse ângulo aqui pra me filmar. Aqui na porta da rua de casa. Mas é uma chuvinha que tá aos pouquinhos aumentando, ó. Graças a Deus. A previsão bateu, viu? Falou que era a partir de terça-feira que teria chuva aqui. E tá batendo certinho, Lucas. É chuva boa pra nós. Ó, daqui eu tô vendo o ronco do trovão lá na serra. Graças a Deus, né, Lucas? Hoje é dia 15. 15 de outubro, né? 2024. Olha a relâmpaga. Tá vendo? Já tá relampiando aqui. É senão que a chuvinha vai aumentar. Como a gente diz aqui, em Macaúbas, a chuva vai... Foi chuva aqui, 3 horas, viu? Santanópolis. Muita água, muita chuva mesmo. Não deu pra filmar, que tarde é uma ligação. Mas graças a Deus, né? Muita chuva. Olha lá, gente, tá toda molhada ainda. A chuva. Aí, Santanópolis. O Pecaetá tá logo ali à frente. Nessa direção aqui, que tá aquela formação de nuvens ali, ó. Tá Anguera. Mas pra baixo aí, Serra Preta. Só não aguardo. Mas como tem vento de sul, vindo dessa direção aqui, praticamente não tem provoada nessa época pra quê? Pra nós. Sudoeste, Baiano. Muitas nuvonas diferentes hoje, ó. Chuvinha, chuvinha, chuvinha. Serra, Holândia, Bahia, querendo dar uma chuvinha. Tá no pinga-pinga ainda. Tá no pinga-pinga, 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 tá no pinga, 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 tá no pinga,